A Fundação Zinia, junto com a Fundação Antidrogatei, balança um vídeo novo para o amigo Didi. De maneira que eu posso dar uma nota, de maneira que nós podemos reparar, na última luna aqui, tem um aumento no qual trata as pessoas com uma maneira alta e boa de influência. Essa é a nota somente tomando lugar de partida à noite, do weekend, de maneira que nós estamos acostumados, mas nós podemos dar uma nota que isso passa durante o dia e também durante a semana. Por isso aqui, um bia a mais, a Fundação Zinia e a Fundação Fada, que põe ênfase, riba chico e consequências na nossa, no momento que nós temos a decisão de manejar alta e boa de influência. Por isso aqui, nós acercamos diferentes pessoas, incluindo o KPI, onde nós lançamos, onde nós lançamos um vídeo que está especialmente tocante a situação atual que nós estamos vivendo. O vídeo aqui, vocês podem ver através da nossa página de amigo Didi, da nossa página de Facebook de amigo Didi, também da página de Facebook de Fada, junto com a Fundação Zinia, e também vem a diferentes plataformas de mídia social. Nós temos que dar mais nada a outro, que agradecer cada pessoa com a forma parte de isso aqui, cada fundação Zinia, com a Fundação Antidroga Aruba, onde com um bia a mais, a trajeção, para fazer uma produção de calibre aqui, na KPI, sempre com a colaborar com o amigo Didi, na cada pessoa, cada ator com a forma parte de vídeo aqui, e assim, liga a foto também na Roderick Lopes, de 297 Studio, que produzir vídeo aqui. O Pueblo de Aruba, que é dependente, pode ser ainda aqui amigo Didi, de base de coisas diferentes, nós estamos acostumados a sacar o vídeo, de tour, cada passo de semana, mas nós estamos preparados para brainstorm, preparados para trazer coisas diferentes, onde nós temos amigos Didi mais, de base de coisas diferentes. E me quer ser, segur, recordando cada cidadão, jovem, adulto, que é um cidadão responsável. Cada regla que é implementada, cada lei que é implementada, é para o bem-estar de mim, é para o bem-estar vivo, e é para o bem-estar de nós. Quando você tem a decisão de usar o álcool, não corre, não maneja, bom de influência. Guarda, usa o bom amigo Didi, e não drink and drive. Na primeira pergunta, se agora chega o momento de ver o vídeo, posso reparar que é um vídeo especial, na situação, na qual nós estamos passando. O hobby viajar o que nós estávamos, como é bar, é clube, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos em um parque, nós estamos em um parque, nós estamos em um tempo, nós estamos em um tempo, nós estamos em um tempo de aire livre, de maneira que nós estamos em um tempo, 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 de sal e de manejamento de influência e o que é consequência que passa depois e tomar a decisão aqui. Não é de dois perguntas, nossa trabalho de cerca com o KPA, e o número aqui, o KPA tem aqui no corpo policial, é o resultado de todo o ano, quanto é a pessoa com consequência, quantas pessoas que usam com o alcohólico, ou se você tem que causar um acidente, ou se você não pega um sonho para o caminho, então você pode sair também, não é de dizer, mas não é de causa um acidente, mas não é de trabalho para o caminho e pega um sonho também. O amigo didi, o que não está rápido, não está estimulando, não está criando conscientização, para que agora você decidir sair de um grupo de amigos, promete que você sair, você decidir quem vai estar com o amigo didi. Então é isso aqui porque é de caminho, por exemplo, se você tem que fazer um amigo didi, se você tem que fazer um amigo, se você não tem que consumir alcohólico, se você tem que fazer um carro, se você tem que fazer um carro, se você tem que fazer um outro lado, então você pode fazer um rolê, se você tem que fazer um bom amigo didi. Mas nós vamos fazer um ênfase para sempre tomar uma boa decisão e escolher um bom amigo didi, promete que você sair, como no momento em que você vai consumir alcohólico, já é bom, não está 100% na ti, não mais.